E aí moçada, é o seguinte, eu sou o André e estou mostrando mais um vídeo para o canal. Galera, se você é novo, deixa o like e se inscreve no canal aí. Galera, hoje vamos jogar uma partida online e vamos conversar aí sobre coisas que andaram acontecendo aí no canal, principalmente no último vídeo aí. Galera, no último vídeo eu postei, foi um baú open, onde eu tirei Ibrahimovic e Hazard. Algumas pessoas falaram que era fake, não sei o que, que eu não tinha tirado Ibrahimovic e o Hazard. Então, hoje eu vou provar que eu tirei o 2 e... Olha aqui no meu time aqui, olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, quem é que está aqui, Ibrahimovic. Como eu mostrei no último vídeo aí, estava no nível 28 aí, ainda está no nível 28, que eu não coloquei mais nenhum preparador nele. E deixa eu mostrar aqui, eu vou arrasar para vocês aí. O Hazard, eu não botei nenhum preparador nele ainda, ainda está no nível 1 ainda. E olha, olha o Hazard aí, para quem disse que o vídeo é fake lá. Galera, muito obrigado aí pelas pessoas que me defenderam nos comentários aí, muito obrigado. Galera, então vamos para a partida online. Vamos ver como é que está nosso time, moçada. Caramba, velho, todo mundo cansado, como assim? Os dois zagueiros cansados? Não, não acredito. Vamos ver o time do nosso adversário aí, para ver como é que está. Nainggolan, Modric, Neymar, Douglas Costa e Inguaína. O Inguaína é muito rápido. Vamos deixar esse mesmo. Carvalho Play e Arsenal. Galera, vamos com... Ah, eu esqueci de colocar a narração aí, deixa eu aumentar aqui para vocês. Isso, agora sim. Agora eu vou trazer com a narração aí. Comenta aí embaixo o que vocês acham aí. Eu trazendo com a narração aí. Caramba, vai ser difícil nós conseguir vencer, porque o nosso zagueiro está todo cansado. Como assim? Como é que ele vem cansado desse jeito? Cristiano Ronaldo e... É, Neymar. Passar por número de três é difícil, né? Vamos lá. Galera, amanhã eu vou começar a trazer vídeo jogando contra inscritos aí. E quando eu trouxe o primeiro, eu vou falar aí para vocês como é que faz para jogar contra o meu time aí. Então, esperem o primeiro vídeo aí. Na hora que sair, eu já falo no vídeo como é que vocês fazem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Daniel Cavalho. Buffon. Bonucci. Pobibá. Alavá. Vamos limar. É, calma. Ha! Buffon. Galera, se vocês gostarem da... De... Trazulho. Boa. Não, não. É, que sorte. Não. Eu tive essa sorte. Vamos lá. Verratti. Cara, meu time não está nem conseguindo sair da defesa. Cara, o time é cansado, prejudica muito o time. Vamos lá. Ha! Que pressão, que pressão. Cara, nós não passei nem no meio do campo ainda. O que é isso? Agora vamos passar, porque o Buffon fez uma defesa aí. Podemos fazer isso não, hein? Boa lá, Neymar. Isso, boa, garota. Vamos lá. Boa. Thiago Alcântara. Messa. Vamos lá. Boa, garoto. Camisa do Dez aí. Não. Que golaço. Cara, o Messi fez um golaço. Será que nós vamos ganhando com um time desse jeito? Todo cansado. Ah, pá. Vamos colocar para ganhar aí. Galera, tinha muita gente reclamando aí que eu só faço gol de cabeça. Galera, vamos lá. Só para se sentar aqui, bateu mais um. Como assim? Adeus fazer gol de cabeça, hein? Tinha muita gente falando que eu só faço gol de cabeça. Galera, mas jogar contra a máquina é uma coisa. Jogar contra play, contra outras pessoas online é muito diferente. Contra a máquina, praticamente eu não faço gol de cabeça, porque a máquina não deixa. Agora, contra play, é muito difícil ter um espaço como eu encontrei agora. É muito difícil. Pessoas que jogam um pouquinho melhor não deixam espaço no meio. Se o time for mais ou menos, não deixa espaço no meio. É, depende um pouco do técnico, do jogador e do técnico. Vamos lá, Neymar. É, eu senti falta aí, hein? 2x0. Peguei uma pressão danada no início aí, mas conseguimos fazer dois gols. Messi e Cristiano Ronaldo. Caraca, o meu nosso adversário colocou o Lukaku. É, agora o negócio sujou. O cara colocou 10 já também, hein? Roberto Carlos no lugar do Marcelo. É, agora sujou, agora sujou. Agora sujou. Não, como que eu levei um gol desse? Calma, vamos levar empate não. Espera aí. Não é assim também, não. Bora lá. Vamos lá, Cristiano Ronaldo. Bate meio gol. É assim. Cristiano Ronaldo. Dois gols. Ele tem o Lukaku, eu tenho o Cristiano Ronaldo. Vamos lá, hein? 3x1. Belo jogo. Cara, o último jogador no meio campo aí que eu sempre quis ter foi o Nainggolan. Cara, esse cara é muito bom. Rouba muita bola. E além de ser habilidoso. Ah não, minha zaga falhou de novo. Daniel Cavarral. Acompanha, caramba. Acompanha, zagueiro. Caramba, velho. Se não fosse o Buffon, já era para não estar perdendo já. De muito gol praticamente. Porque no início ele viu uma bela defesa. Ah, o Cristiano Ronaldo não conseguiu girar aí. Boa, bom lute. Mesmo cansado, mas está fazendo uma bela partida. Bela mais ou menos. Boa. Não, camisa 1 está fazendo a diferença. O Buffon que está no nível 46. Quase indo para o 47. Vamos lá, do lute. É, quase indo para o 47. Eu quebrei o limite dele até o 50. E o meu só vai até o 50. Porque o meu é de 10k. E joga... Como assim? O DG levou um gol desse. Que frango. Entre as pernas. Não, essa é a explicação. Cristiano marcou um hat-trick aí. Um hat-trick do Cristiano Ronaldo. Como eu estava falando, o meu Buffon é do 10k. E só vai até o nível 50. É uma pena que se fosse até o 60, meu filho, ia dar trabalho. O Buffon é monstro. Ah, não. Eu fiz essa falta. Cara, tem hora que eu faço falta aí sem querer. Do nada o Peck faz falta. Ele vai bater direto com certeza. É a chance dele fazer um gol assim. Ah, na barreira. Buffon aí não deixa. Opa. Opa. Olha o Cristiano Ronaldo. Olha o garçom Cristiano Ronaldo. Ah, não. Por poucas aí. Bora lá, Alaba. Alaba. E acaba o jogo aí. 4x1. O hat-trick do Cristiano Ronaldo aí. Caramba, velho. Foi muito bom. Galera, eu sofri muito aí no início aí. O Buffon foi uma bela defesa. Mas então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu, falou e fui! E aí